Salve meus queridos, estamos aqui com o século XVI agora, só lembrando que agora eu vou mudar, eu vou ficar, vou fazer, cada semana eu vou trazer um jogo, então por exemplo, essa semana eu vou trazer semana inteira vídeos do século XVI, tá? E deixa eu andar um pouquinho só pra essa música parar, um pouco, senão a minha introdução vai prosquear, é pronto, aí, por mais que eu goste dessa música, Isaac, você tem que passar essa música, Isaac, você não me passou ainda, Bom, voltando ao raciocínio, essa semana inteira vai ser vídeos todo dia do século XVI, na próxima semana eu troco o jogo, pra outra eu troco o jogo e assim vai, tá? Não garanto vídeos todos os dias, mas pelo menos essa semana vai ser vídeos, ah, vocês entenderam, bom, sem mais delongas, hoje eu preciso dar uma arrumadinha nas minhas tropas, eu preciso arrumar minha crise financeira, tirar o dinheiro do banco, ou esperar rodar uma semana, eu não sei o que eu vou fazer Bom, mas sem mais delongas, vamos lá Pra quem criou as tropas nesse mod e tal, e acha que não ficou legal, ou ficou muito caro, você pode vir aqui em Acampar, empreender uma ação, personalizar soldados do seu exército Aí você pode refazer as suas tropas, tá? Então vamos aqui, eu quero, vou começar pelos Cavaleiros do Zodíaco Que eu não, não fiquei, não achei legal o... Eles com granadas, eu não achei que eles não ficaram úteis Então arrasta aqui com o botão direito, ah, vai pra lá E... Vamos lá pra... Não sei se eu põe espada e escudo, ou deixo eles de two-handed mesmo Acho que eu vou deixar assim mesmo, não vou colocar... É, não, aquele escudinho de Cavalaria eu podia ter deixado, né? Cadê? Escudo de Cavalaria... Aqui, pra deixar de Cavalaria Eu posso deixar, porque aí pelo menos cobre as costas do menino Beleza Salvar, ok, 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 ok Salvei, beleza, vamos ver se mudou, mudou Só suave Aqui, o Tigas Também eu não achei legal ele com essas lanças aqui Não ficou bom Eu vou deixar ele... Vou deixar ele exclusão, tá ligado? Vou deixar ele só... Opa, não cliquei pra salvar, né? Vou deixar... Infantaria, espada e escudo Cavalaria, lança e espada E assim vai E os meus mosquiteiros Olha só, meus mosquiteiros não estão parecendo mosquiteiros Realmente não estão parecendo Então se... Então se... Vamos... Vamos ver uma roupa mais parecida Com... Los mosquite Muito pesado Não pode Não pode Não tem condição Também não Não pode Deixa eu ver aqui Vou tirar aqui Ó, não Não ficou bonito não Vamos pegar essa aqui Ah, mais ou menos Não tá com o que eu queria ainda Ó, essa aqui ficou legal Essa aqui ficou legal Esse... Esse... Esse alma aqui eu vou tirar As armaduras espanholas com essas mais lindas do mundo Agora eu preciso de um chapéu de mosqueteiro Cadê? 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 Não Não É engraçado, né? A gente fala mosquiteiro A gente imagina eles com... Com a espada A gente não imagina um mosquiteiro de mosquete Bom Reflitam Ah, aqui... Aqui... É, não Mas tem que ter peninha, pô Tem que ter peninha, pô Por que não tem preto desse aqui? Não é possível Não é possível, é, né? Tem boina Tem capuz negro Nossa Parece que tem capuzinho de couro do Skyrim Bom É, agora eu vou ter que voltar tudo até chegar Nossa, o meu boné Calma, tô chegando Aê Cheguei Blá, 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 blá Ah, ficou maneiro esse bonezinho Boné Ok, tá Bom, aí, ó Melhorou Não, agora Agora tá tops Agora tá tops Beleza Vamos lá Vamos voltar Acampamento E vamos testar Nesse Lorde Que tá aqui perto Que queria saquear Minha cidade nova Acabei de pegar a cidade E o cara queria saquear Ih, vai correr Passar da Tove? Ah Ah, meu bom Vai correr Visconde Nicolai Ah Ai, 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 ai Bom Já que vai correr Passar da Tove Eu vou sentiar o seu castelo Ninguém mandou você Querer Correr pra ir Olha só Engenharia Oito horas Oito Engenharia Quatro horinhas Opa, ganhei dinheiro Ganhei dinheiro Olha, investimento Invista no banco Invista no banco Quando eu já Não, eu só quero liderar Meus soldados E Ixi, alguém Alguém tomou um tiro Que bonito Vamos ver se eu acerto um Volta e pô Não, não acertei Eita Eita Tá todo mundo tomando bala aqui Meu Deus do céu E eu não tô acertando ninguém também Acertei um, mas não deitou E lá vai os meninos Eita Mas tá feia a coisa aqui hoje Fiquei muito tempo sem jogar Eu não tô sem timing nenhum De tiro aqui Cadê o resto das minhas tropas? Nossa, acho que eu tava jogando ProSafpender E o limite de tropa tá mais baixo Ah, depois eu mudo Nossa, o cara caindo Coitado Que dó Ó, dá-lhe Será que eu acerto ali no meio? Não acertei Ó, olha Os Tigas tão brabos, mano Bom, vamos Então, licença Deixa eu abrir caminho aqui na machadada Licença, moço Só o que você quer aí Ó, dá-lhe Cadê meu? Chega aí, gente Invade a bagaça aqui Vamos, vamos, vamos Ó, estão atirando lá de cima Ó, o cara da sujeira, rapaz Não, não Relaxa Eu resolvi isso aí Ó, a granada, menino Nossa, oi Oi, rapaziada Vindo Ó, legal essa armadura Opa, subi de nível Caramba Quanto mais eu subi de nível Deixa eu te falar um oi Pra rapaziada E aí, rapaziada Segura o grosso Ai, ai, ai Não, gente Não, não segue eu, não Nossa senhora Meu boné Oiê O cara desviou com o ombro Meu Deus Ô, vai trabalhar, rapaz Mano Mano Não Gente, hein Ó, pipoco Rapaziada Uh Mas de onde eles viram, cara Machadada 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 Mais uma Mais uma Mano, esse machado é muito bom Como que esses caras Deu uma volta, mano? Ó lá A minha linha de atiradores Eu vou desbravar Não, não vou Não, não vou Porque o terreno Não deixa eu desbravar Caramba Oxi Estandarte vermelho Deixa eu pegar uma arma aqui Carabina Eu tinha visto a carabina Vamos pegar a carabina aqui Ó Olha lá Olha lá Olha o pipoco Nossa senhora Carabina mais Viva Amigão, tudo bem? Opa Nossa senhora Voou Mas Vocês estão Manso, né? Incrível Uma carabina Tem menos precisão Que um revólver Será que eu consigo Matar um de carabina? Deixa eu ver Ó Matei Rapaz É uma carabina Ó o outro ali Ó Não vai atirar em ninguém Não, rapaz Mas Que coisa Estou falando Que esses caras Estão Nossa senhora Na cabecinha Vem cá, brother Vem cá, brother Nossa Quer recarregar Minha carabina? Vou matar Alguém de bandeira Cadê a bandeira? Ai, ai, ai É que é Brasil Olê Olá Eu estou indo Para a escola De samba Aqui, cara Uou Meu Deus, eu preciso Tirar essa bandeira Das tropas Minha carabina Que olha Caramba Caramba Carabina 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 Caramba Eu apertei R Para recarregar Bom Caramba, meu Quanta gente que tem aqui dentro Dale Vamos de revolvinho Vamos de revolvinho Aqui, ó Aqui é precisar É monstro Tal Dale É um que pôr Um que pôr com o chão Opa, esse aí não foi nem eu que matei Total Não caiu não O rapaz está duro Está duro na queda Dale Dale Rapaz Aqui, aqui, aqui Não é dar tiro mesmo Olha o outro ali, ó Tal Ou seria da hora Se tivesse um contador de morte Aqui Para saber Quanto a gente matou Né, mano Tipo no próximo F-Pender É, que é a opção De ativar e desativar Né Dale P-Po Caramba, que cerco Tudo torto Que eu estou fazendo aqui também Estratégia zero, né Meu Deus Será que eu consigo? Nossa Maravilhoso Opa Foi mal, parceiro Nossa senhora Tomou no Kengo Nossa Coitado Oiê Tudo bom Aqui é o É o ninho De reprodução Eslavo Vale Ganhemos Eu só realmente preciso tirar aquela bandeira amarela Não sei de quem que é aquela porcaria Daquela bandeira amarela Ah Não tive muitas Muitas perdas Não Ó a granada Ah, tô aqui Nossa Nossa, não consegui acertar um Pera Ó Nossa A última barreira caiu Ah, rapaz Rapaz Brother Eu não entendo muito de guerra Nunca participei de uma Mas eu tenho quase certeza Mas eu tenho quase certeza que se não é assim que segura o escudo Brother Bom, aí, ó Já era O que, Nicolai? Prisioneiro Ninguém mais ouviu se querer saquear minha Saquear minha bagaça Nossa, duro que eu não posso pegar nenhum Tentou saquear minha cidade? Pô, acabei de pegar a cidade e querer saquear ela Qual é? Ah, Lorde Dia Não, não Quero ter Saratov para mim Ih Eu sou o novo Lorde Saratov Ok Deixa eu posicionar Mover sua corte Contratar recrutador Minhas próprias tropas 50 Deixa eu ver aqui também Cadê? 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 Brasil 50 Ok, já era Vamos no mercado Mercado de cabalos Só para vender essa bagaça Aqui dá para vender também Isso Deixa eu dar uma olhada Na minha salinha de Lorde Olha, tem gente aqui Tudo bem, cavaleiro? Ministro? Lady Joana? Com certeza, uma Lady Pode ir embora, viu? Você está pensando que é a casa da mãe? Até que bonitinha Até que bonitinha Até que dá um caldo Ok, pode ir para Kiev Me fala a sua habilidade Quero mudar a taxa de imposto Quero mudar o nome daqui Ok Vamos para Sarato... Sarato... Saratovi Saratovi Não, Sara... Saratópolis Saratópolis Ok, ótimo E aí? Saratópolis Nossa, fantástico Eu sou muito bom, cara Eu sou muito bom Ok Tem um baú aqui em Saratópolis Viu, gente? Para quem não tem Tem a playlist inteira O baú fica ali em cima Tem que subir lá no No pau de fogo Ok Saratópolis é minha E veio Vou Sendo assaltada Meu Deus Mas o pessoal não... Rapaz Saratópolis Foi sitiado Da onde veio esse Duque, cara? Não Não, deixa ele lá um pouco Deixa ele lá um pouco Não 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 tira as ideias dele, não Eu vou falar com o ancião Da aldeia Nossa, o ancião Tá de mau humor Não Tá Não Tá muito bem, não Não É que cara feia, rapaz Bom Eu quero mudar o nome daqui, meu bom Isso Claro que tudo bem Se não tiver tudo bem Eu mato você Põe um pouco Coloca o outro no lugar Volgogrado Vol Go Gado Rapaz É, realmente eu só não sei o que aconteceu ali Nossa Ó Agora no próximo vídeo a chinela vai cantar Rapaz Né, não tem a ver Eu vou dar aquela Aquela moralzinha As minhas tropas, né Eu vou precisar aqui, véi Cê é louco, cachoeira Deixa eu ver meus companheiros Você era o que, meu querido? Não Você só era forte mesmo, né Ok Então vamos Vamos colocar aqui Mais Potência de arremesso Não Potência de arremesso Não Instrução Não Instrução Não Instrução Não Tem nada A pouco Pra ser Brother Ok Eu posso subir de nível Isso é muito bom Deixa eu ver aqui meu personagem Ah 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 Carisma Se eu subir um ponto Do carisma Eu não vou poder pôr aqui De qualquer jeito Força 21 Já tá bom também Não tem muita, muita força, né Pôr 22 Um ponto ali embaixo Mais tria com armas Hum Ele é só muito frente Inteligência Pô, 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 pô Pô, 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 pô 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 Pô, pô Não, deixa eu restaurar Não gostei Não gostei Não gostei Inteligência Quando você poupa um ponto inteligência Você ganha um ponto adicional Pra poupar Nas habilidades Tá Não gostei Mas tem Armas de fuego Ok, ok Beleza Tô suave Tô suave E Eu vou ficar por aqui, gente Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo Amanhã tem mais Se tudo der certo, né Se não der Depois de amanhã Você não entende E vamos defender nosso reino Aqui agora A bagaia vai secar agora Agora Eu acho que Eu não vou ter apoio Nossa, tá muito ruim de ver Os meus Com essa cor Acho que eu vou ter que mudar a cor Do meu Brasil brasileiro Bom Mas Depois Olha só o que aguarda Duzentos Trezentos Quinhentos Seiscentos Setecentos Nossa Gente Então um beijo Um queijo Falou Até a próxima LES T said kittenos Tchau LES Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri